Olá pessoal, no vídeo de hoje vai ser um tour na loja Ferreira Costa, gente, achadinho, promoção, que a gente dona de casa ama, né? Gente, tem muita peça pra decoração e vamos aí me acompanhar no vídeo de hoje, já convida a se inscrever aqui no canal. E aqui, gente, ó, na entrada da loja por R$ 89,90, gente, tem esses arranjos lindos, né, pra decoração da casa, né, meninas, pra botar aí no ambiente. É, tem várias cores, gente, e eles são bastante grandes, tá? Ó, que lindo, eu tô pegando o peso, gente, não é tão pesado, tá bom? Eu achei muito lindo essas orquídeas pra decoração. E aqui, gente, ó, tem muita peça, né, como pitisqueira, ó, um achadinho, tá? Tem que só vir, gente, dar uma olhada pra ver se vale a pena, né, pegar essas peças que estão com a taxa laranja, né? Ó, essas panelinhas, meninas, que fofinha, por R$ 23,90, tá? Ó, tem várias. Essa daqui, gente, sempre namoro com ela quando eu venho, por R$ 39,90, eu achei elas muito fofinhas. Ó, tava, tinha algumas por R$ 9,90, tá? Tá, esse kit, gente, é R$ 149, ó, que é porta-tempero, com a base de bambu, tá, embrido. Ó, que pitisqueira mais linda, gente, muito fofa, né? Tava R$ 90,90. Eu acho linda também essas peças, assim, ó, que é feita de barro, né? É, eu acho que é de cerâmica, se eu não estou enganada. Tava por R$ 24,90, ó, o descanso de panela, mostrando aqui um pouco pra vocês, né, fazendo um tour aqui pela loja. Por R$ 34,90, a gente tava na oferta, ó, esse moedor de pimenta. Por R$ 79,90, a gente tava por tisqueira, ó, que ela já vem com, em cima, né, a gente vai colocar o molho. Ó, R$ 74,90, tava por R$ 64,90, gente, que linda, né? É a queijeira, R$ 26,90, gente, esse jogo aqui de xícara, eu achei ela muito fofinha, ó, muito linda. Aqui na Feira Costa tem muita louça, né, muita louça mesmo, é, bonita. Aqui tem açucareiro, por R$ 73,90, R$ 44,90. E esse, gente, tava R$ 52,90, varia de preço os, é, saleiro. E R$ 139, gente, tava essa sopeira bem grande de porcelana, ó, lindona demais, tava muito bom o preço. E, gente, tá na oferta, R$ 49,90 o prato de churrasco. Vindo pra cá, gente, é, jarra de suco, tá, ó, é acrílico, tá, gente, a tampinha, tava por R$ 44,90. Ó, meninas, por R$ 59,90, essa daqui, ela é furta cor, né, assim, a cor dela, cinza. Muito bonitona também, jarra de suco, por R$ 85,90, essa azul, gente. Olha que lindona, tem muita opção de jarra de suco. E essa tava por R$ 69,90, gente. Eu achei ela muito bonitona nessa cor âmbar, né, lindona demais. Ela tava na promoção, ó, com a faixinha verde, né. E R$ 34,90, gente, ó, a mantegueira, ó, que lindinha, gente, de vrido. E aqui, gente, tava essa mesa lindona aqui pra gente se inspirar, né, com alguns produtos em destaque aqui em cima. É isso aí, eu mostrei pra vocês, o moedor que tá na promoção. A tábua, gente, R$ 49,90, ó, no formato de coração, tá, tava na oferta. Muito lindona, gente, essa mesa posta, né, que eles colocam, sempre faz mesa posta lá, pra gente se inspirar, que é dona de casa. E R$ 9,90, gente, tava essas taças, tava num preço muito bom. E R$ 8,90, tá, tinha dois valores. Ó, que lindona. Bem em conta, gente, bem em conta mesmo, essas taças. Ó, gente, tinha várias lá, né, tudo bonitona mesmo. E aqui, gente, tava aí olhando as formas de bolo, essa é por R$ 54,90, o de fazer torta, ó, tá? E ela é bem alta, eu gostei dela, gente, dá pra fazer aquele empadão. R$ 69,90, gente, eu sou louca por uma louva dessa pra tirar as formas de bolo, as formas do forno, gente. Só que ainda achei o precinho salgado, vou dar uma pesquisada, né? Ó, mas ela é bem bonita. Aqui tem vários outros itens de silicone, pra tá pegando panela, tem forma de silicone também. E aqui, gente, olha que lindona, que chaleira mais chique. E linda essa, aqui na Ferreira Costa tem, gente. Ela imita mármore, né? Com cabinho de imitando bambu, tá, gente, ó. Tem só inox também, de uma cor só. E tem essa verde aqui, que eu achei ela bem diferente. Vou mostrar aqui em detalhe pra vocês. Olha, gente, que lindona. Bem diferente a cor, mas é um verde, gente, bem neutro. Tem essa aqui também, ó. Com cabinho vermelho. Pra quem gosta de vermelho, né, gente, ó. Custa R$ 277,90. R$ 42,90, gente, tava esses caneco, ó. Também gosto, gente, de fazer café nesses caneco, sabe? E esquentar uma água. Esse da Tramontina, gente, ó. Tá? Eles são bem pesados e tava custando R$ 139,00. Aqui, gente, tem muita opção também de pote, tá? De colocar açúcar. Essa lata, mostrando aqui pra vocês. Eu achei ela bem bonitona. Ó, tem a outra também pra fazer o joguinho. Tá, gente? Não vi o preço dela, por isso não mostrei pra vocês. Tá aqui, gente, R$ 51,90 cada uma, tá? Tava numa oferta, gente, promoção. Esses potes da Tramontina, que vai no freezer, micro-ondas e lava-louça. Eles tinham também os tamanhos bons pra botar a porção de feijão e tudo, ó. Tinha a partir de R$ 9,90, gente. Esses bem pequenininhos. Mas é uma gracinha. E a qualidade muito boa, tá? É muito boa mesmo, ó. Tinha várias cores. E esse outro é R$ 12,90. O maiorzinho. Aqui, gente, tem essas colherzinhas, ó, pra tá mexendo o suco. Né, ó. Lindox. Tinha cor dourada também. Ó, tá dando uma olhada, meninas. Tá? Mas como é já, gente, é de policarbonato, vai arranhar, né? Se eu for mexer com elas. Aí tem essa daqui, gente, que eu achei bem diferente, ó. Rose gold. Tá, gente, ó. Eu vou colocar no cantinho do café, né, gente? Nosso careiro, pra tá tirando açúcar. E aqui tem muito utensílio também, gente. Pra casa, sabe? Pra cozinha. Tem de tudo, gente, ó. Tem fuê. Ó, o fuê tava custando R$ 20,90. Tá? E, meninas, aqui, ó, por R$ 9,90. Tava o canudo. É, e ele também já vem com o empador também, ó. Tá? Porque é muito bom, né, gente? Tem em casa um canudo. Gustavo gosta de uma açúcar com canudo. Dele é de plástico mesmo. Desses copos, né? Que a gente compra aqui e já vem. E R$ 14,90, gente, tava na oferta, promoção, esses potes, ó. Tá? De vrido. Também dá pra congelar feijão, congelar as coisas no congelador. R$ 11,90, gente, esses potinhos, ó. Tá, gente? Tem um tamanho bom. Dá pra colocar leite em pó, nescau. E eles são gracinhos, com a tampinha rose gold. E aqui, gente, tem muita opção de potes, ó. Tem esses aqui, que é o pote Pietro. Pietro, se eu não me engano, nada, né? Que eu tenho um deles que coloca arroz, feijão. Olha esse, gente, por R$ 21,90. Que lindo. Pra colocar açúcar, café. Esse aqui é o sugar, né, de colocar açúcar. Eu achei muito lindo, gente, ó. Por R$ 21,90. E tem a coleçãozinha dele completa, tá, gente? Tem garrafa d'água. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem saleiro dele também. E R$ 99, gente, tava o kit, ó. Com as três peças. Ó, que lindo. E esse aqui de bambu, gente, ó. R$ 175,90 os três. Que é igual, gente, o que eu tenho aqui em casa. Só que o meu é da Tapoé, né, gente? Vocês sabem que eu sou consultora. Consegui um kit, né, pra mim. E por R$ 59,90, gente. Tinha, assim, ó, separadas as peças. Eu acho que compensa mais levar o kit. De que comprar as peças separadas. Ó, gente. R$ 86,90. São esses potinhos. Isso é muito fofo. Muito lindo. Só que o brido, gente, é bem frágil, tá? Bem fininho. Tem um menorzinho também, ó. Mas é uma gracinha, gente, ó. Por R$ 39,90. Tem muita opção de potes aqui. Vindo pra cá, né, gente? Garrafa de café também tem bastante, ó. Essa tava R$ 69,90. Tá, gente? Ela é bem pequena, essa. Tem esse kit aqui, gente, que já vem, né, com o suporte pra coar o café, ó. Por R$ 99,90. Muito linda. R$ 75,90. Essas, ó. Tem esse verde aqui, ó. Bem diferente também. Você pode abrir... Você abre aqui em cima, né, da tampa, ó. Pra tá tirando o café. Tem muita opção, gente, aqui de garrafa. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, por R$29,90, tava o kit desse esporte, ó, com cinco peças, menina, retangular. Tá, perfeito, né, pra colocar na geladeira, ó, tem na cor cinza, na cor branca e nessa corzinha rosa, a tampinha rosinha clara. E muita opção, gente, de louça, como sempre, né, aqui na Ferreira Costa tem, aí tava aqui, ó, a xicrinha, bem diferente, gente, coloca de lado do Pires, tá, gente, boleira. E aqui, gente, por R$59,90, tinha bastante cesto e caixa organizadora também tava em oferta, ó, por R$59,90. Essa tava por R$6,90, gente, são pequenininha aqui, ó, R$24,90, essa, vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra colocar na lavanderia, né, perfeita, né, meninas? E aqui, gente, por R$17,90, tava essa daqui nessa cor, ó, a cinza mais cara, gente, e essa na cor branca tava mais barata. E por R$59,90, gente, tava essa bem grandona aqui, ó, na cor rosa. E o sexto, gente, tava custando R$89,90, ó, bem grandão, tá, nessa cor bem bonitona também. Vindo pra cá, gente, ó, por R$22,90, tava esse suporte, ó, de colocar na pia. Aí aqui, gente, também, ó, tinha esses escorredor de louça, que você também pode colocar, né, pra... Foi um pouquinho, gente, um copo, um prato, pouquinha coisa. Esse aqui, ó, pra colocar detergente e a buchinha em cima, por R$17,90. R$19,90, organizador de talheres, ó, também, tá? Bem bom, gente, a qualidade bem grosso, sabe? Gostei, tem alguns produtos em oferta aqui. Vindo pra cá, gente, tem muita opção também de garrafa, tá? Ó, tem essa porta banana, gente, por R$8,90, é perfeito pro menino levar pra escola, pra colocar a banana, né, ó, já no formatozinho de banana. Garrafinha d'água, gente, tem muita opção. Tem esses portas pra fazer picolé, né, gente, ó. Vou mostrar aqui um pouco pra vocês. Tchau, tchau. 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 Ó, muito boa Por R$129,00, gente Olha Aí vem aqui pra colocar o detergente O organizador de talheres O escorredor, meninas E a lixeira Ó, a lixeirinha Na cor preta, né Perfeito pra colocar na pia Ó, o escorredor é bem pesado Uma qualidade muito boa E o tamanho também, né, gente Não é tão exagerado E aqui também tava a lixeira Ó, tá Por R$119,00 Vindo pra cá, gente, tem essa escova Pra tá limpando Garrafa d'água, gente Mamadeira, tá Ela serve pra isso, ó Pra cozinha, pra tá limpando as coisas Tá limpando Mamadeira Esses itens, tá, gente, ó Tem algumas coisinhas aqui na promoção Na cestinha também, que sempre eles colocam Tá mostrando aqui Essa aqui é a fita, gente Pra calçada E por R$89,00, gente R$90,00, tá Ver esse espelho aqui, ó Um achadinho mesmo, gente Bem grandão Ó o tapete, meninas De R$12,90 Tinha várias estampas também aqui, ó Tá É, tem pra botar no quarto infantil Pra cozinha Meninas, tava custando R$12,90 Uma promoção muito boa Desses tapetes Ó, gente Tinha muito mesmo E muita estampa também, ó Que tá variando na casa Vai levar pra cozinha Pro quarto Ó Essa cor aqui também, né, gente Bem bonito Ele bem diferente Tchau, gente R$ 49,90 A gente ainda estava esses nichos Essas pateleiras Para colocar no quarto Para usar como decoração Também tinha na cor branca Esse por R$ 79,90 Meninas, olha que lindo Também para usar como decoração na casa Tem para quarto e bebê R$ 99,90 Aqui na Ferreira Costa a gente tem muita opção de pateleira E eles colocam Para você olhar como é que vai ficar E como é que é o modelo Vindo para cá Estar com R$ 9,99 Estava com muita promoção de prato Muita mesmo Eu fiquei aqui doidinha Para fazer alguma coisa da casa Olha esse gente que fofinho Um prato de sobremesa R$ 9,90 Meninas, tanto faz sobremesa Ou o fundo mesmo Ou o raso Acho que é um valor só R$ 9,90 Tinha várias estampas Gente Olha esse que diferente Gostei também dele Da estampa desse Tinha várias estampas Gente, esses pratos fundos Tava custando R$12,90 Tava no preço, gente, muito bom Vocês sabem que eu já vi deles por aí E R$29,99, né? Então, gente, ele é muito bonito O acabamento perfeito dessa marca, né? Que vocês conhecem aí Que tem um precinho bem elevado, né? Gente, tá no preço muito bom aqui na Feira Costa E aqui por R$14,90, gente R$17,99 Os pratos e os bowls, gente Também uma gracinha Os pratos, muito bonito Aqui tem muita louça, gente Muita louça mesmo Ó, esses bowls bem diferentes Né, gente? Acredito que seja de cerâmica E esse daqui de louça Achei lindo Essa cozinha bebê E o verdinho, ó E tem na cor lilás Eu acho que é lilás, né, gente? E por R$17,99 Esses pratos Ó Bastante opção de prato também E aqui, gente, ó Tava esses copos Bem bonitão Tá? Por R$12,90, gente, ó E R$9,90 as taças Tamanho ótimo, né? Pra colocar na mesa Pra tomar suco Tava num preço muito bom Por R$9,90 As garrafas d'água, gente Por R$19,90 Pode tá colocando água, suco Leite também, né, gente? Também dá certo R$8,99, gente E a caneca E R$7,99 E a xícara Olha essa Como é bonitona aqui Meninas Tem várias cores Vou mostrar um pouquinho Aqui pra vocês R$8,99 I watch you As you drive Do you know I'm looking And I can't help But smile Do you know How much I love you You put my Favorite song on I put my feet up And we just Sing along And I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop The time Don't you know That I would Cause I'm Just loving This moment Can we stay here Forever 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 I watch you As you sleep You don't know I'm looking With you Everything's complete Do you know How much I love you I put your Favorite song On Just to wake you up When I dance Around I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop The time Don't you know That I'm Here I'm going to Outro I'm loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here Forever I'm loving This moment Can we stay here And here 129,99 Estava Na oferta The Jogo Here Da Bionna Al Al Aparelho De Jantar A gente Estava Muito Bom Price Vindo Para Acá Estava Na promoção Alguns Pratos Meninas Tinha Na cor Branca Nesta Cor Aqui Que Eu acho Linda Nesta Estampa De Limão Siciliano E O Fundo Gente Que Lindão Tá, tava também na oferta E por R$24,99, gente Tava esses Esses depósitos de vidro Né, gente, ó Muito bom, da marca Carrefour Tá, ele também fecha Super bem Ó, menina, mostrando aqui um pouco pra vocês Quando saí lá da Ferreira Costa Dei uma passadinha aqui E R$5,99, gente Olha aí o preço da taça Não encontra mais barato que isso E o vídeo de hoje, gente, foi esse Fica aí todo mundo com Deus Convida a se inscrever no canal Espero muito, coração, tenham gostado Pela Ferreira Costa E as promoções, tá bom, gente?